Hoje, o Centro de Umbanda Esotérico São Miguel Arcanjo, faremos um diálogo com a guardiã Rosa Caveira. Laroyer Rosa Caveira, seja bem-vinda! Laroyer, muito obrigado, nessa oportunidade de estar aqui para falar um pouco sobre as radiações da Calunga e sobre mim, Rosa Caveira, que é uma polêmica, há tantos conhecimentos, há tantas transformações, mas isso é lógico, porque o Espírito possui diversas encarnações. Estou aqui para lhe serem úteis de alguma forma. Sabemos que a senhora teve diversas encarnações. Você poderia falar assim, qual delas marcou mais você? Uma pergunta bonita e profunda, moça, que se uma mulher lembraria de fazer. E diversas encarnações, sim, porque eu estou na Terra. Se eu estou na Terra, porque ainda tenho os carmas a cumprir. Mas, dentre muitas encarnações que eu tive, uma encarnação que me choca, que causa a mim um certo desconforto, quando eu lembro que eu vivi na corte romana, justamente junto a Herodes, Herodes o Grande, odiado por todos. E num período polêmico para a humanidade, num momento em que nasce o que daria origem hoje a vocês, do cristianismo em si. Fidenciei com uma rainha Heriodíase, uma mulher muito bonita, de rara beleza e nobreza, extremamente orgulhosa, porque havia disposição de mim centenas de escravos. E eu, simplesmente, era uma mulher que causava o horror pelo meu próprio orgulho de lei. Então, me causa um grande transtorno lembrado dessa encarnação. Herodes, eu tinha um profundo pavor de um pregador que vivia nas montanhas. Ele se alimentava de gafanhoto e mel e falava coisas de divindade do céu. E ele pregava as pessoas e as batizavam no rio em nome da luz para livrá-las. Isso me causa um pavor e, de alguma forma, me causou uma grande repulsa a este homem que eu não sei o que fora. E a minha filha, adolescente de rara beleza, em minha época, todos os palácios, nós fazíamos danças para agradar o rei. E eu lembro-me que para o horror que eu tinha deste homem, eu pedi que a minha filha Salomé dançasse erotizando o rei para seduzir o rei para que a minha filha que era de outro homem assim o seduzisse para, de uma maneira e outra, eu poder atingir este homem. E Salomé dançou uma dança virginal e erotizada para o grande rei. E o rei se encantou e pela orgia da festa com muito vinho, eu assim disse para minha filha, ele se encantou com você, filha, e tudo lhe dará em suas mãos. Tudo lhe dará riquezas, joias, fortunas, mas eu quero uma coisa de você. Eu quero que ele me dê a cabeça daquele homem num prato. E isso ocorreu. Isso aconteceu na história do tempo. Ele foi decapitado e a sua cabeça apresentada naquele salão que causou um grande horror. E assim a minha vida tornou-se uma tortura e eu então caí na escuridão, na eterna escuridão da escuridão mesmo do mundo reino umbraleno. E ali permaneci por tempo, aprendendo e quando e como o grande criador do universo é solidário, é pai, ele entendeu que a minha participação naquela história escabrosa fora também um karma que estava ligado a este homem. E assim essa encarnação dentre muitas em que eu vivi me causou um grande transtorno e me fez cair na escuridão. E quando renasci nasci em diversos lugares e tive diversos nascimentos dolorosos, mas a vida tudo se transforma e assim cheguei à sua terra também no Brasil e nasci aqui num período num estado que curiosamente essa parede ao qual me sirvo dele também nasceram nesse estado. ali nasci com uma moça bonita muito bela muito pobre de uma família muito simples e ali talvez seja esse nome que tenha dado a mim me apaixonei por um rapaz assim muito lindo de um fazendeiro ao qual também me abusou da minha inocência do amor e me deixou e assim também vou vir com outro homem ao qual numa noite de lua cheia numa sexta-feira ele pelo ciúme possível matou-me na noite de lua e me sepultou escondido de alguém no jardim próximo com o pé de roseira que é rosa um pé de roseira de rosas amarelas que sob a luz da lua tem este nome de rosa caseira no mundo espiritual como você me pergunta no astral que você elabora a pergunta eu trabalho sempre ajudando as mulheres que são assassinadas pelos maridos que é comum acontecer isso ainda o crime passional é muito grande eu sempre socorro essas mulheres quando elas chegam no mundo astral revoltadas magoadas porque é horrível você desencarnar morrer sendo assassinada por alguém que lhe assassina e ainda fala que assassinou por amor então eu sempre socorro essas mulheres sempre nós organizamos porque a rosa caveira é uma falange de pombageiras de guardiãs e todas estão vinculadas para socorrer a mulher a rosa sobre a caveira não é? então você tem uma ligação com a enxuta da caveira? enxuta da caveira sim tanto nesta vida quanto em outra em outra vida num período eu conheci um jovem vendedor de especiarias da índia que morava ao lado do grande rio Nilo no Egito um rapaz bonito de porte nobre chamado Próculo Próculo muito ativo com muitos homens ele tinha mais ou menos 30, 40 homens servos que trabalhavam que viviam com ele e ele se apaixonara por mim e nós tivemos um pequeno romance como Próculo e nós nos amávamos era uma pessoa que tinha muita ligação comigo e nós nós pensávamos ele ter uma vida a dois ele tinha um irmão também que tinha olhos de paixão por mim é muito difícil eu gostar de um homem e ter um irmão dele próximo que ama você também e eu sempre desviava os olhos deste irmão Próculo viajou com todos seus homens em caravanas para buscar especiarias que traziam da Índia e da Pérsia para o Egito e naquele tempo era necessário o homem ter um dote para casar e o irmão dele consegue um dote e se apresenta a meu pai e meu pai me dá como esposa para este homem para mim foi um horror quando Próculo volta extremamente revoltado com isto haja-se uma revolução e uma grande guerra e muita gente foram mortos por tudo isso e sabe que o amor naquele tempo era muito diferente de hoje em dia o homem ele se entregava se matava duelava por uma mulher até a morte então houve aquele caso em que o desencalho e também ele a gente se encontra no astral e trabalhamos de uma maneira junto com Tata Caveira Tata Caveira as pessoas tem o carimbo do Tata Caveira eu vejo o amor que as pessoas dedicam a Tata Caveira porque realmente ele é muito prático na vida espiritual Tata Caveira entra em diversas dimensões para ajudar as pessoas ele não mede esforços e eu como ligação com ele eu tenho Tata Caveira se envolve em assuntos assuntos de guerrilha para socorrer os espíritos que partem em guerra que tem muito e eu ajudo as mulheres que passam pela tortura pelo sofrimento então há uma ligação muito forte entre Rosa Caveira e Tata Caveira isso vai de século moça você sabia que o amor ele vai passando de geração nascimento e nascimento até as pessoas se tornarem um outro você já ouviu falar de alma gêmea sim alma gêmea você você convive com um homem 30 anos numa encarnação 50 e vai se encontrando com ele sempre a partir do momento que você e esse homem passam assim uma alma amiga vocês se ligam de dimensão em dimensão então eu tenho nascido muito sem Tata Caveira toda vez que eu nasço passo por dificuldade quando desencarno um encontro então tem essa ligação com Tata Caveira nós formamos um par magnético de trabalho espiritual a senhora diz que trabalha no cemitério junto com o Tata Caveira na atuação então quer dizer que a sua atuação no cemitério ou até no mundo para o nosso é socorrer as mulheres vítimas de assassinato mais nessa parte também trabalhamos como também evitamos a magia que as mulheres praticam umas com as outras você sabe com a mulher magoada com outra mulher ela faz usa muito dos que uma da escuridão para prejudicar a outra então usa o cemitério para isso e eu também trabalho muito nós temos um guardião que trabalha com Tata Caveira que se chama rasga mortalha porque o cemitério está todas as enfermidades do mundo onde uma pessoa morre com a doença ele é sepultado no cemitério e as doenças ficam ali então com rasga mortalha e com outros nós tiramos as dores nós aliviamos o espírito um exemplo o espírito morre com uma doença muito grave com muita dor para eles fazerem a transição a dor tem que ficar na terra ela não pode subir então é nós que desatamos tiramos essa dor melhoramos o espírito nós é que preparamos ele para a transição então nós e o cemitério realmente em algumas partes do mundo talvez não por aqui se usa muito para a magia negra se usa muito o cemitério para a prática do mal invocando o demônio os seres da escuridão para prejudicar a humanidade eu, Tata Caveira e outras nós formamos uma linha para proteger os cemitérios porque uma pessoa que é morta ele fica ali até 40 dias emitindo energia ectoplada e os magos da escuridão eles querem roubar isso então nós fazemos vigília no cemitério para proteger o cemitério e proteger os corpos até que eles são dissolvidos na terra e a alma desapega dele o trabalho no cemitério que muitas pessoas fazem vocês que mesmo que seja vou prejudicar vocês estão ali a sua atuação ali você pode interferir e não deixar aquela oferenda ou aquele despacho que fizeram para não causar mal a outra pessoa essa é a intenção moça mas também existe o livre-arbítrio do mal e do bem que impera na terra então e essa é uma pergunta muito importante porque algum nós evitamos mas tem outros que está no karma na lei que a pessoa praticou então o mal e o bem está relacionado a vidas passadas mas nós fazemos o possível para não deixar que isso que esse trabalho potencialize a pessoa na terra mas realmente as pessoas fazem o mal todos os dias fazem mal e levam no cemitério então nós passamos os guardiões sempre diminuindo isso imaginou-se esse mal polariza na terra o que viraria o plano da terra mas trabalhamos sim junto com Tata Caveira com seu João Caveira e outras guardiões do cemitério que não temos só a mim para fazer esse procedimento e por que você recebeu o título de rainha? é um título que eu nem não sei que deu para mim os guardiões que me deu esse título que trabalham com Tata Caveira são 39 guardiões da falange de Tata e como eu sempre como eu sempre estou como digo em total em total trabalho com o manipulador pode continuar então voltando a nossa pergunta que você me disse mocinha qual mesmo? porque o título de rainha você já imaginou a nobreza de ser uma rainha? todas as pessoas se dizem rainha esse título foi dado a Rosa Caveira pela dualidade de Rosa Caveira os espíritos humildes que nós socorremos no umbral nós entramos ali costumamos chamar-me de rainha pela simplicidade que eu tenho de atender as pessoas caídas as pessoas que estão na escuridão que estão que estão degradados que precisam mas é um título que eu tenho muito carinho mas não me considero uma rainha porque é um título de alta nobreza terrestre eu agradeço este título mas não me considero a tudo isto ainda vou fazer mais uma pergunta todos que te procuram Rosa Caveira pode ser em todos os sentidos no amor você trabalha em todos? para nós que numa encarnação passada eu fui ligada a magia como maga vejo você sabe que pombagira a interpretação é rúnea que deram a nós nós somos magas estudiosos do amor como guardiãs e fomos taxadas como prostitutas como mulheres ligadas só à sensualidade mas eu pombagira atua no desejo você sabe disso que todo desejo se atua mas eu procuro colaborar sim quando eu vejo a veracidade nós falamos até agora de meu guardião Tata Caveira que não admite falsidade traição nada assim como ele eu também se uma mulher que procura realmente passando por dificuldade com esposo namorado eu sinto que isso é verdadeiro que esse amor é recíproco eu posso ajudá-la mas forçar nada eu farei mas se eu sentir também que no escopo da vida há uma traição eu não ajudo porque isso não é o correto na doença eu sou muito procurada junto com Exu Tiriri com Tata Caveira com Rasga Mortala para ajudar as pessoas eu atuo muito para ajudar as pessoas na doença e gosto da lua cheia para trabalhar porque a lua cheia tem influência sobre as águas sobre a maré e o poder é muito grande se você quiser algo de rosa caveira na lua cheia você põe um copo com água e uma rosa amarela ao lado oferecendo a deusa lunar e eu ajudarei você sim às vezes as pessoas perguntam você gosta de beber porque gosta de aferendar é acostumado a aferendar essa bebida eu no tempo em que eu vivi no tempo que eu conheci no país em que eu vivi havia sim algumas bebidas que eu gostava de uma encarnação que eu tive de centenas de encarnações que eu tive eu vivi como uma dama da noite uma mulher que sempre buscou auxiliar os homens na noite eu gosto sim de uma bebida chamada campare campar a bebida que tem ela tem um gosto de lós é forte é gostoso é uma bebida que põe um pouquinho para mim simbolizando a época em que eu vivi que dá esse título de rainha em mim porque eu vivi um período num país da Europa que ali era muito comum essa bebida então você pode pôr casa você queira oferendar a mim e se você também sentir que é uma necessidade financeira de trabalho eu gosto de ajudar a mulher em trabalho porque hoje nesse século a mulher se autossustenta e a família então você pode pôr para Rosa Caber uma romã ao lado e pedir para o trabalho e nessa romã eu vou ativar o senhor Exu Formiga você sabe que existe um guardião chamado Exu Formiga que ajuda no trabalho então você vai pôr essa vela para Rosa Caber e lembrar do nome de Exu Formiga que ajudaria você em trabalho na saúde também eu ajudo melhorar o sistema hormonal o sistema da mulher pede Rosa Caber para levar as doenças também na noite de lua eu gosto sempre uma vela branca para Rosa Caber pedir os médicos do mundo espiritual que venham tirar você de toda enfermidade as mulheres se ajudam mutuamente neste lado e no outro porque se não fosse o espírito feminino como que equilibraria o planeta Terra os dois precisam coexistir Rosa Caber eu gostaria que você passasse uma mensagem para todas as mulheres ou para todos os inscritos do canal também que acompanham a gente uma mensagem para eles para nós para todos os inscritos do canal são as pessoas que você me pediram para falar com eles sim para passar conhecimento sabedoria levar mais um pouco de conhecimento que precisa e eu sinto neste canal que chega até a mim através de vocês influência de muita gente que precisam sim e para também mudar um pouco essa imagem de eu chegar aqui não que eu discorde né de um riso de um desabafo de uma alegria isso é importante para isso nós também gostamos de sorrir brincar no dia certo mas vocês que gostam de Pomba Gira porque o mundo é de Exu e Pomba Gira que regem a humanidade os dois é um casal magnético senhores então é sempre é sempre bom quando você oferenda Tata Caveira você automaticamente fala com Rosa Caveira e assim sucessivamente o recado que eu deixo para vocês é o mesmo de sempre que não muda muito primeiro fé no divino criador do universo sempre né fé sempre fé lembre-se que a vida terrestre é muito curta máximo 90 anos 80 anos então vamos aproveitar nosso tempo amando perdoando né perdoando amando não desejando mal a ninguém porque eu tive a oportunidade de coexistir quando Cristo esteve numa encarnação que eu disse para você que eu vivi né ali eu vivi no Oriente Médio vivi naquele período em que eu vivi um período difícil para a terra mas que a luz chegava à terra nós temos que amar o próximo e outra coisa que o Pombagira sempre tinha não julga para não ser julgado meu venido que tu julga tu serás eu me lembro de uma passagem do Cristo muito importante que toda mulher deve ter inconsciência você vê Madalena as pessoas nunca perguntam para mim a regência de Maria Madalena você sabe que Maria Madalena é uma que rege o reino das guardiãs orientando as mulheres Madalena ela disse né Madalena passou por uma transformação de vida e deixou para a humanidade essa mensagem ah estava Jesus não é assim estava Jesus na praça pregando e quando o sacerdote do Sinedro trouxe uma mulher e jogou nos pés deles senhor essa mulher foi pega no adultério não é moça no adultério a lei mosaica diz que ela tem que ser apedrejada até a morte olha para você ver como que a mulher sempre foi né sempre foi assim humilhada ela foi pega em adultério adultério naquela época poderia estar amando alguém estar vivenciando com alguém e Jesus meu mestre ele se ajoelhou continuou escrevendo sem responder a ninguém novamente o perguntaram a multidão e aí mestre a gente apedreja ou não esta mulher ele continuou e olhou para as pessoas e disse aquele que não tem pecado que atira a primeira pedra e foi um silêncio total desde do mais jovem menino ao mais idoso ancião foram embora e Jesus permaneceu com esta mulher olhou nos olhos dela cheio de amor e carinho abençoou ele disse vá minha irmã e não peques mais é isso que eu passo para as mulheres Jesus nos ama Jesus é tudo para nós e esse é o recado de Rosa Caveira que tive centenas de encarnações de todas as maneiras e continuo no astral trabalhando por vocês vocês que ela me disse aqui do canal que é um para vocês muita luz muita paz não se esqueça dessa guardiã que se chama Rosa Caveira a Caveira é o símbolo mental da evolução a Rosa é o espírito que sobressai sobre o urso sobre a caveira e se torna luz no mundo espiritual laroiê muita paz laroiê e se torna luz a casa e se torna luz a casa e se torna luz a casa